Olá, bom dia. Seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todos os domingos de manhã lhe faz companhia aqui na Rádio Clube de Penéfica e ali lhe traz o que de melhor existe e se faz na região do Tâmago e Sousa. Hoje a nossa viagem, ou o nosso jogo, porque falamos de futebol, começou às 10 da manhã. Estamos a falar do Lomba Sport Clube de Amarante. E o jogo vai então continuar até bem perto do meio-dia. Continua desse lado, faça-nos companhia, obviamente. Lembro que o programa vai ficar disponível no nosso Facebook e no nosso site a partir da manhã, em podcast. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Lomba Sport Clube de Amarante, com o apoio Sanches, fabricantes de stores de interiores e exteriores há mais de 15 anos. Saiba mais sobre nós em www.sanches.pt ou visite-nos no Tâmaga Parque em Amarante. Sanches. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Irenor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmaga e Sousa. Terminamos a primeira hora a conversar com o mister, o treinador da equipa sénior, que tem um desafio muito desafiador, se é que posso dizer pela frente, porque tem uma época diferente para preparar, ele já falou nisso, e retomamos a nossa conversa a partir daí. Qual será, podemos dizer, o elemento-chave para preparar esta temporada que aí vem? Será a experiência? Sim, a experiência aliada à malta que tem ambição, que eu também gosto de uma malta ambiciosa, porque a experiência não chega para a construção de um plantel. A experiência tem que ser aliada à ambição e isso, temos muita gente com 19 anos e 20 anos, porque é com esses miúdos que podemos também alcançar outros feitos, porque eles tacionam, de alguma forma, jogar mais acima. E para isso, contamos com eles, jogando na dimissão onde estão inseridos, fazendo eles o melhor deles, conseguem realmente despertar interesse de outros clubes, e para isso é que eu gosto e não tenho qualquer problema em ter miúdos com 19 e 20 anos. Não olham a idade, olham sim à forma como eles jogam, à pessoa enquanto jogador e como ser humano. Mas já que falamos também em experiência, que também é importante, independentemente da idade, vamos fazer uma pausa porque vamos ouvir um jogador experiente, Marcos Souza, ele que tem 37 anos, é conhecido como Marquinhos e ainda é jogador. É o jogador com mais jogos feitos pelo Amarante Futebol Clube. Começou a contactar a Redondinha com 12, 13 anos em Figueiró, também em Marante, na Distrital, nos Iniciados. Estreou-se pelos séniores no Amarante, em 2005-2006, onde fez grande parte da sua carreira, mas o patamar máximo chegou na época de 2016, quando representou o FAF, disputando a 2ª Divisão Nacional e onde jogou também a Taça da Liga, uma competição onde também participou pelo Leixões. Também teve uma passagem de uma época pela 1ª Divisão do Chipre em 2013. Marquinhos, depois de uma carreira com provas dadas no futebol profissional, não teve problemas em experimentar o Distrital e em vestir a camisola do Lomba. Eu acho que foi pela forma que eu muitas vezes falava com eles e contava a minha história da vida no futebol e sentia neles que eles gostavam de ouvir e apreciavam o que eu estava a dizer. E eu tentava desincutir o máximo de profissionalismo que uma pessoa deve ter, tanto que esteja na 1ª Liga ou que esteja na última divisão. Se calhar olhava-lhe para mim e estava como um pai, que era o mais velho do Baleari. E eu estive lá o miúdo, que eu não sabia, mas depois um amigo meu disse-me que nem em sonhos esperava ajudar comigo. Entrou comigo muitas vezes mal dada no Amarante. E pronto, isso deixou-me orgulhoso e teram 1.018 anos, eu com mais de 20 anos que ele, e eu sempre interessado a ver as minhas histórias e começaram a mudar a mentalidade deles. Aí para o treino, quando é para trabalhar é para trabalhar, quando é para palhaçada, eles também sabem que eu adoro palhaçada. E ali está um grupo muito bom nesse aspecto de trabalho. O João Pedro conseguiu um bocadinho ali no Lomba e mudou muitas mentalidades. E depois quando é para brincar e para desfrutar, está ali outro grupo para desfrutar. E sem dúvida, o grande sucesso do Lomba é um bocado esse. E eu fui ajudar nesse aspecto, nesse aspecto de dar um bocado mais experiência. Em alguns jogos o pessoal ficava nervoso e fazia tudo à pressa e não. Pronto, eu ajudei muito um bocado com a minha experiência e da vida futuística. E eles aceitaram bem isso, sem dúvida. O que me mais marcou foi quando eu falhei o penalti. Já não me lembro contra quem. Ah, não. Foi com o Nuspreira. Falhei o penalti que podíamos passar para a frente. E no último minuto, íamos para o seu lugar, só dependemos de nós. E eu falhei e, pá, queriam-me tudo. Mas depois, no balneário e no fim do jogo, senti que ali está-me uma família muito grande. Até chorei nessa altura porque me ensinou muito, sem dúvida. A forma como eles me deram força e relembraram que noutros jogos consegui ajudar, como eles ajudavam. A altura agora de ouvirmos o capitão do Lomba, que também para percebermos o seu interesse e o seu gosto pelo clube, pela equipa. Hélder Vasconcelos, mais conhecido por Postiga, tem 28 anos, começou a formação no Amarante com cerca de 7 anos. Aos 11, tinha cerca de 11 quando passou para o Académico de Amarante. Esteve lá até os 16. Saltou para o Friamundo até os 18. Acabou por não ficar nos séniores do Friamundo, talvez por falta de empenho, admito hoje. A partir daí ficou um pouco desiludido com o futebol. Apesar de propostas de nível superior, a partir daí quis concentrar-se nos estudos. Viu jogar para a Lomba, ainda para o futebol popular, na altura. Licenciou-se em ciências do desporto, pelotado. O Lomba passou a jogar no futebol federado e Postiga continuou. Está nas duas subidas de divisão consecutivas. Atualmente é o capitão, treinador do sub-15 e coordenador da formação. Surpreendente é a palavra que Hélder encontra para definir esta época dos séniores do Lomba Sport Club de Amarante. Acima de tudo, a palavra que eu encontro para esta época é surpreendente. Em primeiro lugar, tanto o clube, a estrutura como os jogadores estariam a contar de disputar a 2ª Estrital. E fomos apanhados de surpresa, uma boa surpresa, para jogarmos na 1ª Estrital. O plantel foi delineado um bocadinho para sermos candidatos a subir na 2ª Estrital. E acabou por ser surpreendente daquele trabalho que nós fizemos até dezembro. E depois, claro, a equipa técnica e o departamento de futebol sénior acabou por fazer alguns reajustos no plantel. Porque percebeu que poderíamos ter a capacidade de também lutar pela subida da divisão. Não foi fácil. É um campeonato super equilibrado, super competitivo. Ainda com campos pelados, onde o futebol não é praticado sempre da melhor forma. E acaba por ser mais o espírito de sacrifício das equipas do que a qualidade em si. Mas penso que foi o espírito de união que existiu sempre no grupo que marcou um bocadinho a diferença. E, claro, alguns dos equilíbrios individuais. Há jogadores que tiveram no Lombastana com alguma qualidade e com alguma história. Não só no futebol estrital, mas no futebol em si. Eu dou o caso e não tenho problema nenhum que me surpreendeu muito pelo positivo. Quer como jogador, mas acima de tudo como pessoa. Que é o caso do Marquinhos. Estamos a falar de um jogador que é só o atleta com mais jogos feitos pelo Lombastana de Futebol Clube. Que veio cair aqui um bocadinho por a amizade que tem com o treinador. Porque ainda pensavam a um jogador que gostaria dele de jogar no contexto de primeira estrital. E posso dizer que ele é uma pessoa super humilde. E passou um espírito de humildade para o grupo também. Que foi super importante. E foi um bocadinho também para esses jogadores. Que apareceram com grande qualidade individual. Que marcou também a diferença no final da época. Acho que o jogo em que a equipa percebeu que tinha capacidades para lutar por algo. E que foi um clique para a equipa. No início da época toda a gente falava. Eu próprio falava enquanto jogador. Porque conhecia as equipas. Muitas que subiram. Que o Iribo enquanto ser normais ia ser uma das equipas candidatas a subir a divisão. E nós acabamos por ir lá. Sofremos muito com a equipa. Sofremos muito com a equipa. E no final do jogo mesmo tivemos a felicidade de fazer o 2-1. E esse foi um dos jogos que embalou a equipa a perceber que realmente tinha capacidades e competências para lutar por algo mais que simplesmente a manutenção. Relativamente à formação, os momentos altos para Postiga são o aumento do número de atletas e a disputa do apuramento de campeão dos sub-15. Eu penso que o aumento alto da formação este ano são dois. Um mais quantitativo, que é o facto do Lomba este ano ter aumentado o número de escalões em relação à época passada. Eu sou coronador este ano pela primeira vez. E posso dizer que a época passada acabaram com cerca de 90 atletas. Enquanto que este ano vamos acabar com cerca de 150 atletas. Portanto, o clube teve um crescimento quantitativo muito grande. Eu fiz a implementação também do escalão dos Lombinhas, que são miúdos com idades compreendidas entre os 4 e os 7 anos. Depois temos o escalão de Benjamins, um de infantis. Temos dois escalões de iniciados, sub-14 e sub-15. O escalão dos juvenis e também o escalão dos júniores, que o ano passado o clube não conseguiu realizar. Um momento alto do clube. Penso que claramente é algo que já não acontecia há alguns anos. Foi o apuramento de campeão dos iniciados de sub-15. Penso que é claramente algo que marca a diferença. Só o disputar já não acontecia há cerca de 7 anos. E só o ir disputar já dá a entender que o clube está a crescer. Quer quantitativamente, mas quer qualitativamente também. E acho que é um momento marcante. É um momento marcado para o clube. Porque o clube, acompanhando o patamar em que os júniores também estão a crescer, tem tudo para melhorar nas suas qualidades e infraestruturas também. Quanto a projetos, Hélder Postiga acredita que o clube ainda pode crescer mais. Assim as condições acompanhem. Percebo claramente que o clube ainda tem mais margem de progressão, mais margem a crescer a nível de escalões. Mas o clube também tem que acompanhar a nível estrutural e tem que ter mais pessoas a ajudar para que as coisas, acima de tudo, consigam ser bem feitas, bem delineadas, para que o clube cresça sustentabilmente. Um bocadinho de mérito meu, o facto de ter realizado o protocolo com o Amarante o ano passado, assim que assinei o contrato, por assim dizer, de jornada da formação, foi o meu primeiro objetivo. Nós somos um clube centralizado na cidade e acabamos por realizar esse protocolo com o Amarante, que foi importantíssimo, tanto para nós como para o próprio clube do Amarante, porque acabou por poder dar um caminho a miúdos que acabaram por serem estantários no clube e para nós acabou por ser ótimo porque acabámos por potenciar também as nossas equipas aqui no Lombo. Eu tenho como objetivo, se o clube lá está a acompanhar estruturalmente, tenho como objetivo ter duas equipas por cada escalão. Na próxima época, quer já que aconteça isso, em maior parte dos escalões, sou sincero, não nos júniores, neste momento, porque lá está, é necessário outro tipo de estrutura, porque eu encaro os júniores como uma preparação para sénior e um semi-profissional, por assim dizer, mas lá está, o clube tem que acompanhar a nível estrutural para que isso seja possível. Podemos ter trabalhado, e trabalhámos para isso, e já podemos ter as três estrelas da certificação. Optámos por fazer as coisas com tranquilidade e organizar e criar uma estrutura forte no clube a nível de formação neste ano e manter as duas estrelas, mas claramente a ambição e com grande entusiasmo para a próxima época conseguimos já obter as três estrelas. E depois dos testemunhos destes jogadores, vamos voltar a passar a bola aqui aos nossos convidados, vamos falar com o Presidente, ou voltar a falar. Sr. Vítor, já ouvimos alguns dos vossos jogadores, isto é que também o acaba por motivar a continuar na liderança desta equipa. São estes casos? Esta vontade? É isso mesmo, foi como falei há bocado, que isto é uma família pequenina e uma pessoa é muito unida, e unimos muito lá dentro das instalações. E isto também dá a minha gratificação por isso. O que eu gosto também, e qualquer pessoa ser humano gosta, é passar num sítio qualquer, e tem lá jogadores que neste momento já são casados, e reconhecer-me como Presidente, e vencer comigo, tomarmos de qualquer coisinha, agradeço por ter atorado durante a casar-nos todos, e isto para nós, porque quem está à frente de uma coisa desta é muito gratificante. Falámos na primeira hora que, enfim, a pandemia foi, poderá ter originado o término de futebol feminino, depois não houve regresso, mas é uma possibilidade que gostava de voltar. Será para breve? Ou gostava que fosse para breve? Por mim, era já no início da época, tem já uma equipa de futebol feminina, por isso que vamos trabalhar um bocado com o coordenador para ver se consegue fazer uma equipazinha de futebol feminina. temos lá algumas jogadoras, que estão no nosso futebol da APMT, lá miúdas a jogar futebol, mas gostava que tivesse só uma equipa de futebol feminina, nem que seja só 10 anos, competir, e depois vão evoluindo, vão crescendo, e vamos participando nos outros escalões, sempre com esse objetivo. Vamos ver se vamos conseguir. Vamos ver. Vamos agora ouvir uma jogadora, ou ex-jogadora, neste caso, Ana Matilde Silva, que foi uma das jogadoras que passou pelo Lomba, na época, obviamente, em que houve futebol feminino. Ela continua a jogar, tem 17 anos, e é guarda-redes no marco. Conhecida por Tocha, passou também pelo Vila Caís, e até pelo Sporting Clube de Braga. Ana Matilde Silva teve o seu primeiro contacto com o futebol feminino, precisamente na Lomba, e por isso não esconde o peso que teve na carreira, que está a construir. O futebol no Lomba foi algo interessante, uma vez que foi o meu primeiro contacto com o futebol feminino, acabando por se tornar algo único, e, portanto, respondendo à pergunta, sim, o futebol no Lomba foi uma boa experiência. Relativamente ao ano em que estive no Lomba, encontrava-me num rumo diferente do atual, uma vez que estava a jogar a meio campo, e mais tarde, no mesmo ano, decidi começar a jogar como guarda-redes. Acabou por tornar a minha passagem pelo Lomba marcante e influente para a minha caminhada no futebol, que o fui construindo após ter saído do Lomba. Como já referi, no início jogava a meio campo, depois passei a jogar como guarda-redes, e apesar da troca de posições ser bastante comum na formação de futebol, ainda é algo bastante difícil. No entanto, com a ajuda do Lomba e dos treinadores, consegui-me adaptar bem à mudança repentina, fazendo com que tivesse um progresso positivo no futebol, principalmente como guarda-redes. Tanto o Lomba como os treinadores foram como uma primeira peça do puzzle que precisava para começar o meu percurso no futebol. O Lomba foi, sem dúvida, a origem de uma bonita história do futebol. Quando jogadora, claro que pretendo jogar o mais longe possível, ou seja, até onde o sonho como andar. Parar agora no futebol, não estar nos meus planos, é algo que atualmente estou a experienciar numa forma mais profissional, entre aspas, e que estou a gostar bastante. Por isso, o que importa neste momento é que estou feliz a praticar o futebol. Voltamos então aqui a falar com o Presidente. Sr. Vítor, é um orgulho ver esta menina e outros e outras que formaram na vossa casa e que vão subindo aí os patamares do futebol. Sim, para mim é um orgulho muito grande ver a Matilde, que quando chegou lá não tinha nada de nenhuma noção praticamente do que era uma guarda-redes, gostava de ser guarda-redes. E no início até ela estava a jogar com uma avançada, jogava à frente, e na altura era a Maria, a filha do Sr. Paulo Vasconcelos, que era a guarda-redes. Mas, pois, a miúda aleijou-se e ela, como ela gostava muito da baliza, quis ir para a baliza. Ela, naquela altura, quis ir para a baliza. E foi, desde aquele momento, foi para a baliza, nunca mais ninguém saiu de lá, porque ela já nunca mais quis sair. Pronto. E para mim é um orgulho grande elas terem uma guarda-redes que representam o Lomba. Fiquei muito contente. E agora o que desejo a ela é o maior sucesso na vida profissional e no desporto, tudo o melhor para ela. Presidente, já percebemos a parte desportiva, que está bem encaminhada. No que, na associação, diz respeito. Quais são as vossas principais necessidades nesta altura? As primeiras necessidades que nós temos neste momento era recodificar o prédio, as instalações que nós temos, que já está um projeto na Câmara, para ver se nos faz lá mais uns baldeares, porque nós temos esse problema, que é muitos miúdos a treinar e só temos, tínhamos dois baldeares. E agora já a Câmara pôs lá mais dois contentores, que é para nos ajudar, de apoio, para nos ajudar, mas a coisa mais é para fazer lá a estrutura toda de novo. E vamos ver se isso consegue, que é os baldeares, instalações que merecemos, até por causa do futebol feminino, temos também, muita vez, noto que as minúdas que nós temos lá a jogar, ou tem que esperar que os jogadores tomam banho para elas depois a seguir tomar banho, porque não temos baldeares para elas, ou é ao contrário. E assim nós temos que ter mais baldeares que é para elas poderem tomar o banho delas, nos baldeares delas e assossegadinhas. E é isso que vamos tentar fazer isso. E também temos o nosso Comfortual 5, que vai ser relevado, vai levar sintético, que é só quando agora a Câmara resolver fazer as obras. Mas a partida vai ser perfeito. Isso será uma mais-valia. É, porque nós junto às nossas instalações também a própria Câmara já foi tudo aprovado, acho que já é só a questão de arrancar, que é uma escola que vai ser feita logo ao lado do nosso recinto, que vai ser também usufruída das nossas instalações. Para a Câmara é melhor, é bom, porque já não precisa investir em instalações, porque já lá estão. E muito bem, e eu concordo plenamente com isso, porque nós temos umas instalações que foram pagadas por nós todos, que é assim dizer, foi para os contribuintes que pagaram aquilo, e também acho bem que usufruído daquilo, porque aquilo também é deles todos. Pronto, e quando é que precisar de remodular o combo, aí a Câmara vai ter que intervir outra vez, mas pronto. Mas quando é que até chegar até lá, vamos ver. Um passo de cada vez. por falar na Câmara, portanto, a Câmara, Junta-se Freixia, acaba por ser também um parceiro importante para vocês. Sim, a Câmara é fundamental. Nós sem a Câmara íamos ter muito mais, temos muitas dificuldades em pagar as nossas despesas, que eu falo assim, só para ficar com a ideia, na altura de inverno, outubro, novembro, começa logo aí a haver uma maior preocupação, que é a parte da iluminação da luz. nós pagamos a luz e só em luz são 600, 700 euros por mês, que depois há água, há água, luz e gás, absorve mais ou menos o que a Câmara nos dá todos os meses, é percebido por isso. Por isso que nós temos que ter outro fundo de receitas para conseguir manter outras coisas a funcionar. Mas a Câmara, pronto, se não fosse a Câmara, nós íamos ter muito mais dificuldades. E essas receitas passam pela ajuda dos patrocinadores? É o essencial para mim, isso foi o coisa deste ano e eu este ano posso dizer que foi um ano derivado ao nosso misto que também tem uma certa culpa nisso tudo, no aspecto que foi ele que arranjou muitos patrocínios. Uma culpa boa. Boa, boa, tomara eu ter muitas culpas dessas. E foi ele que nos arranjou muito patrocínio porque ele está no meio do futebol e conhece muita gente, é mais fácil para ele e também tem outro poder, tem outros conhecimentos que nós não temos. Mas a parte de patrocínios é essencial. E deste ano tivemos muitos patrocínios até tive caso, vou ser muito sincero, tive caso que tive um pai que se zangou, que tinha uma fábrica que também queria dar patrocínios, quer dizer, viu um já dar patrocínio e ele ficou quase chateado por não ser convidado também para dar patrocínio e nós tivemos que arranjar uma solução para eles à pressa e conseguimos arranjar uma coisinha para ele, ficou todo contente e pronto, foi mais uma receita para o clube. Mas este ano tivemos muitos patrocínios, só que também era uma divisão. Este ano vamos ter que apostar ainda mais mocoada porque vamos ter outra despesa. Este ano a despesa será diferente? Será diferente porque nós só falarmos assim de despesas com a Ação Futebol Porto em casa, vamos ter uma despesa, cada jogo em casa são à volta de 300 euros em despesas de casa, em casa, por jogo. Por jogo. Pois, porque a taxa de jogo, o GNR, essas coisas. Sim, uma série de despesas burocráticas tem que ser pagas. tem que ser pagas. E por isso que nós vamos ter que apostar mais um bocadinho nos patrocínios e foi isso que nós conseguimos, foi isso que nós conseguimos fazer durante esta época e vamos tentar fazer também na próxima época. O treinador também ajudou na parte dos patrocínios, também já vimos também o facto da equipa estar bem, equipa sénior, se calhar também é uma mais-valia para que o patrocinador ajude, quer dizer, é uma, tem mais força. Sim, sem dúvida. Quanto melhor estar posicionado o clube, ou seja, na divisão onde está inserido, claro que me atrai todo tipo de investimento, por assim dizer, de outras, de empresas que a Marte possa ter. O clube padece muito dessas, desses investimentos, desses patrocínios e temos que de alguma forma e quando digo temos, é mesmo toda a gente, desde o presidente até o adepto, toda a gente que é, por isso também é que existe a união no clube e essa união tem que passar por toda a gente, não é só quando a bola anda dentro do campo, é quando a bola anda dentro do campo e antes da bola andar dentro do campo, que é nesta altura, também temos que pedir ajuda a toda a gente e aquilo que eu queria dizer é desde a direcção até passando pelo departamento de futebol e equipa técnica e atletas, até até os mesmos próprios atletas e até chegar aos adeptos em que toda a gente possa ajudar o Lomba que era muito importante. Eu, enquanto treinador, não tenho não tenho essa obrigação por assim dizer em amelhar de patrocínios, mas tudo que depender de mim, tudo que andar à minha volta, de amigos ou de pessoas conhecidas em que eu ache que possa ajudar, qualquer migalha que possa dar para nós é muito, mas mesmo muito importante. Todas as ajudas são importantes? Muito importantes, sem dúvida. Nós vamos fazer aqui uma pausa para ouvir alguns dos vossos amigos ou de alguns dos vossos patrocinadores. Nós ouvimos então algumas destas pessoas que explicaram a pertinência que encontram em apoiar o Lomba Sport Club de Amarante. Ficamos a conhecer melhor um dos parceiros do Lomba, uma empresa de equipamentos desportivos que vestiu os atletas nesta temporada de sucesso. Chama-se Win With Us. Quero enaltecer o Sr. Vítor que foi uma das pessoas que provavelmente sem ele o Lomba não chegaria onde está. Sei que há gente a ouvir-me e ele também me está a ouvir. Eu conheço o Vítor desde o futebol amador e era uma pessoa que estava sempre presente ao pé de nós, ao pé dos jogadores, sempre a apoiar, lá com os nervos dele e a gaguejar, mas se há pessoa que se tem que louvar nesse clube é o presidente atual. Eu acho que as formações hoje em dia dos jovens vai fazer com que eles consigam saber o que é o futebol desde muito novo porque antigamente não havia essas formações. É como eu digo, jogava-se futebol pelas anos de presunto. Hoje em dia não. Há uma formação, há um ensino, os miúdos já sabem o que é o futebol, já sabem o que é que não podem beber nem comer antes dos jogos, que nós, amadormente, nós era o que fazíamos e é de louvar que a Lomba e outros clubes estejam a seguir, puxar cada vez mais os jovens para as formações do futebol. Pelo empenho que toda a gente que lá trabalha e que conhece põe nos desenvolvimentos do futebol e na formação dos pequeninos e no próprio desenvolvimento que eu vejo no momento. Portanto, é uma maneira de, de certo modo, contribuir para que as coisas continuem a acontecer. Não é só o futebol, é mesmo os rapazes, os netos, conseguirem, ou terem conseguido novas amizades, novos amigos, o que é extremamente importante, não é? A aplicação, a formação, pois, um pouco isso tudo, não é? Tirá-los também um pouco de casa por causa daquela viciação que há agora dos jogos, etc. Portanto, é interessantíssimo, portanto, e é como digo, portanto, tem sido muito útil a estadia dele aí no Lomba e é para continuar e os resultados notam-se no desenvolvimento do rapaz. Em termos futebolísticos e em termos físicos até, portanto, nota-se. nas envolturas, no desenvolvimento do neto, do mais velho, pelo menos. O neto, quando começou, não sabia, não sabia se for tomar uma bola sequer e nem sabia ocupar uma posição dentro do terreno, não sabia o que era um defesa, o que era um avançado, o que era um guarda-rejo, nada, não é? Aliás, a primeira vez que o jogou disseram-lhe para estar na zona de guarda-rejo e ele ficou na zona de guarda-rejo e não se mexia, até porque o tornei nos ordelhos um berra-dois para começar a movimentar-se e a correr atrás da bola. Portanto, ele nem sabia o que é que tinha que fazer, não é? E a primeira vez que entrou sabia que tinha que correr na direção daquela valesa e mais nada. Portanto, hoje não, hoje já vai jogando, hoje já sabe trocar a bola com os colegas, já é diferente. Hoje já não tem nada a ver, não é? A evolução foi muito grande, foi uma evolução espetacular. Quando nós olhamos para o mercado, quando nós decidimos entrar no mercado, nós precisamos que o mercado passou a limaçada, nos equipamentos já era um mercado que já não era novo, ou seja, as pessoas já reconheciam. O diferencial que nós fizemos com os nossos clientes sempre foi aquilo que nós nos comprometíamos foi que não falhámos com a concorrência, ou seja, agora, o nosso diferencial sempre foi que o cliente, nós como clientes, antes de termos a nossa marca, já éramos clientes através do nosso clube que nós jogávamos, nós tratávamos de equipamentos, os jogadores já eram um bocadinho diferente, mas era nesse sentido. O que nós achámos que era assim, o principal fator que nos fazia ficar reticidos numa marca era os prazos, cumprirem os timings, era aquilo que se propõe a fazer, não cumprirem. E aquilo, eu não digo que nós precisámos melhor ou pior que outros, fazemos a nossa forma de trabalhar, na minha ótica, claro que acho que temos qualidade, mas acima de tudo é usar assim, ou o servidor do Loma, por exemplo, o servidor no dia 3 eu tenho o equipamento pronto e no dia 3 eu tenho o equipamento, nem que seja 1 da manhã ou às 5 da tarde e ficar durante a noite, essa data nós entregámos, rapaz, sempre foi ruim o nosso diferencial. Nunca procurámos ter um volume exagerado de equipas para começarmos a falhar aos nossos clientes, embora isso em parte fosse o ideal que era, ok, a empresa está a trabalhar fora do seu capacidade de produção, preferimos trabalhar com menos equipas, com mais qualidade, ter os clientes satisfeitos e esses clientes vão falar a outros clientes e os trazem até nós. Nós tentámos sempre, em primeiro lugar, procurar os clubes do nosso raio, proximidade, são as pessoas mais fáceis que nós temos em comunicar, ou seja, para mim é sempre mais fácil eu conseguir conectar um clube onde eu conheço alguém e não tenho empatia com um amigo ou conheço o presidente ou conheço quem joga lá, é sempre um ponto de partida mais fácil para nós conhecermos alguém no clube. Então, tentámos sempre, primeiro, trabalhar no nosso raio e depois daí deixar também que o nosso próprio trabalho que fizemos com os outros começar a propagar a nossa marca. O que é que é o chute com um Brasil como a nossa? É trabalhar clubes que tenham formação, ou seja, porque um clube tenha muitos miúdos de formação é um sinónimo quase garantido de faturação para a empresa e nós ano passado a verdade é que vimos muito dos clubes amadores dos clubes pequenos que não tinham formação mas isso conseguimos sustentar e alavancar para uma próxima época e a verdade é que nós tentámos sempre um clube que tenha 22 equipamentos e uma equipa com 20 elementos no mesmo clube que tenha 350 porque neste momento temos clubes assim ou seja, é exatamente igual alguém que me peça 20 camisolas ou uma camisola alguém que me peça não digas o milímetro da qualidade nem da qualidade nem do time com as pessoas e neste momento temos clubes amadores de Amarante bastante temos clubes da Trofa temos clubes do Marco temos clubes do Baião ou seja, já temos neste círculo Fragueiras já temos algumas coisas para nós é sempre um gosto de ver uma equipa subir divisão com os nossos equipamentos ver um clube e para ser sincero acho que em Amarante foi o clube esta época que se destacou mais em crescimento eu posso até próprio falar do Amarante em si e temos o Fechismo que é o crescimento deste amanhã e Santuá mas eu vi o Lomba de perto e o Lomba passou de ser um clube antes de até o seu vitor tomar algumas regras agora no clube diferentes e o postigo ajudar também nisso porque não tem claramente essa diferença de organização mas até para a parte de equipamentos da forma como eles se organizaram este ano este ano tornou o clube a evoluir e muito e eles vão notar claramente esta época bem em relação à época anterior uma diferença muito grande de milho de entrada porque temos organizações do clube que crescer depois de ouvirmos então esta opinião deste patrocinador vamos então retomar a nossa conversa aqui em estúdio falo com o presidente portanto já percebemos que o município a junta também os patrocinadores são importantes para vocês para vos ajudar para vocês obterem receitas mas vocês vão tendo outras atividades algumas festas não é assim? sim tivemos agora no sábado tivemos agora a nossa festa o padroeiro que é o São Pedro e coru até muito bem muitas pessoas aderiram também fizemos também na festa de junho tivemos lá na Alameda com uma relotezinha de cerveja e outros afins também para nós arranjarmos dinheiro para a época e fizemos um evento de uma caminhada na freguesia da Lomba que foi organizada por a junta da freguesia que desde já agradeço a junta da freguesia por nos ter arranjado esse tipo de patrocínio que ao fim e ao cabo é um patrocínio que nos está a dar e fora também fora também que nos ajuda durante o ano naquilo que nós precisamos também quero agradecer também uma coisa que acho que também tem que agradecer é muito importante a todos os patrocinadores que nos ajudaram na antepoca e que nos ajudaram nos anos anteriores sem exceção todos não vou estar dizendo nomes porque são um problema eu esquecer de algum e é um quadro complicado assim só estou a dizer que todos os patrocinadores que nos ajudaram o nosso muito obrigado o Lombas para o Clube da Maranta agradece do fundo do coração e estão receptivos a mais ajudas agora para esta época obviamente para esta época vamos ter que apostar mais um bocadinho desde já gostava que esses patrocinadores também nos continuassem a ajudar acho que é um para eles também pronto também divulgamos também os nomes das firmas deles que nós temos um departamento de marketing lá que nos Facebooks que isto acho que é também muito importante e é para se lá as publicidadinhas todas divulgamos as firmas por isso que se eles puderem nos continuar a ajudar agradecemos nós todos e que outros possam vir e outros possam vir que não conheço lá nenhuma mas para mim todos são bem-vindos todos são bem-vindos e as pessoas da Terra costumam estar convosco quando vocês fazem alguma atividade costumam ajudar na medida das possibilidades de cada um obviamente sim, nós estamos lá nós podemos estar aqui a falar de uma ou duas horas porque isto aqui tem muito pano para a manga de falar disso das pessoas lá nós conseguimos ter lá um grupo de pessoas lá que ajudam em tudo o que nós precisamos desde ajudar na formação que tem os próprios pais que ajudam os diretores aqui agora fomos a um torneio a Vila Pouca da Guiar e os pais foram também para lá e dormir lá no hotel só para estar lá com as crianças e também nos ajudaram para tomar conta deles porque sabe como é que são as crianças uma pessoa tem que ter seis olhos um à frente dois à frente e dois para os lados para tomar conta deles e estiverem lá e nos ajudar por isso também agradeço aos pais por nos ajudarem nesse aspecto e durante a época toda também que eles também estão lá para nos ajudar nas bancadas já percebemos com o treinador que as pessoas vão estando também é um orgulho ver as bancadas mais cheias do que estavam há alguns anos é e este ano vou ser muito sincero já estou já vamos lá fazer umas obritas e vamos ter que aumentar a bancada já estamos a aumentar um bocado a bancada já começa a ser pequena já começa a ser pequenina e vamos temos uns projetos este ano que já estão uns já estão três projetos já estão entregues que nós deste ano vamos ter vamos remodular a parte de eliminação toda passar toda para LEDs já foi e desde já agradeço à Câmara Municipal da Marante e da Federação Portuguesa de Futebol que foi um projeto que nós fizemos com o CURSEI 2024 que fomos contemplados com essa parte de eliminação é um valor de 20 e tal mil euros por isso já desde já agradeço à Câmara Municipal da Marante e à Federação Portuguesa de Futebol e à São Futebol Porto que está tudo englobado vamos ter também uma cobertura na bancada que nós tínhamos uma bancada e não tinha cobertura e de verão é muito quente é sol e de inverno é chuva e este ano vamos conseguir fazer a cobertura da bancada e vamos aumentar também para pôr lá uns anexozinhos por baixo das bancadas e vamos aumentar a bancada mais uns metrozinhos mais para o lado para conseguir lá pôr lá mais gente Portanto a ideia é dar melhores condições aos jogadores mas também aos adeptos aos adeptos por isso que nós também tentamos amelhar o dinheirinho que sobrar põe-nos de lado que é para gastar agora neste momento naquilo que nós precisamos pronto e é isso que os pais também têm que perceber que o Lombas para o Clube Amorant quer e continuará sempre a criar condições para os miúdos e para os sénios para todas as pessoas que quiserem participar lá nos eventos lá em cima nós temos que criar condições para isto tudo também neste ano também tivemos muitos casos de pais que não têm condições em casa para fazer os anos dos filhos e aproveito para pedir-nos andares para se podermos emprestar o salão para eles lá fazer lá os anos das crianças e nós estamos com as portas abertas para qualquer tipo até para os pais dos miúdos para as pessoas da lomba da freguesia que têm condições de casa e queres lá festejar os anos ou outro tipo de eventos nós estamos abertos a tudo a esse tipo de iniciativas portanto é uma porta aberta para a comunidade é isso mesmo treinador João Pedro falando agora mais em enfim em linguagem mais desportiva mais técnica esta temporada que aí se avizinha avizinha-se difícil ou mais difícil mas até onde é que acha que pode chegar? Sim é difícil não há épocas não há épocas fáceis é uma época é uma época difícil que se avizinha porque é o primeiro ano que o Lomba está nesta divisão no seguimento das últimas duas que teve que também nunca tinha estado na segunda divisão tinha na primeira não assim mas vamos estar vamos sentir preparados estamos a preparar para que consigamos fazer uma época super tranquila e depois vamos vamos vendo o que é que o campeonato nos pode dar ainda não seriam os quatro competitivos não sabemos qual é a fórmula do campeonato mas se for como das últimas épocas é um bocado difícil porque são dez são dez são dez equipas na primeira fase e depois são mais dez na outra e descem sempre quatro ou cinco acredito que bom que mudem os moldes do campeonato se for dezoito equipas que é isso que se perspetiva pelos vistos em duas séries seis as seis de cima subirão à divisão da elite ou ficarão na divisão da elite porque este ano a manutenção na divisão de honra é uma pseudo subida da divisão ou seja vai haver uma divisão diferente vão criar uma divisão que é super elite e a divisão de honra ficará o nome ficará na terceira divisão e a divisão da elite que é onde está a divisão de honra neste momento é onde todas as equipas se vão perspectivar para isso haverá uma que irá se vir direto à super elite mas há muitas equipas que se querem perspectivar para isso nós temos que como todo o futebol no mundo temos que entrar bem no campeonato os primeiros jogos na minha opinião são muito são muito decisivos para aquelas equipas que estão pela primeira vez no campeonato porque sentem-se muito mais seguros os jogadores sentem-se muito mais tranquilos os treinadores a direção porque é tudo muito novo para o clube e e para isso temos que nos preparar tanto tanto a nível de estrutura que ajudará a equipa mas como mas também como a equipa a equipa propriamente dita terá que ser uma equipa que seja capaz de estar a perspectivar uns bons resultados há alguma equipa que seja assim mais difícil ou que penso que será mais difícil? sim na minha opinião há uma equipa há uma equipa que desceu de divisão desceu da divisão da elite para a divisão de honra que é o Aparecida e que é um clube que envolve muita gente e eu conheço por acaso conheço o clube e conheço as pessoas que estão à frente do clube e acredito que vão apostar afincadamente para subirem à divisão da elite é um clube que eu respeito muito pelas pessoas que estão desde o presidente e o diretor desportivo por isso será um clube a ver e estar atento porque acredito perfeitamente que consiga não vai ser fácil todos os clubes vão querer ganhar ao Aparecida têm a certeza absoluta porque é assim que existe no futebol mas na série que supostamente iremos a ficar ao Aparecida à partida será um clube da nossa série e acredito que será um clube que vai andar nos lugares cimeiros sem grandes dificuldades até porque tem um orçamento por exemplo em relação ao Lomba que nem sequer é incomparável é completamente incomparável mas cada um tem as suas armas cada um luta da forma como pode e no futebol há sempre surpresas sempre sem dúvida nenhuma e por isso o Lomba vai estar nos jogos sempre com o objetivo de fazer alguma coisa e conquistar pontos que é isso que nos vamos para a perspectiva é esse o lema que vai tentar discutir no plantel o Lomba vai querer sempre discutir pontos em cada campo que vá vai querer sempre discutir por pontos porque muitas das vezes um ponto dá como uma vitória porque depende do jogo em si a gente chega enquanto treinador chegamos ao final do jogo e percebemos que um ponto muitas das vezes é uma vitória para a equipa para a nossa equipa Olhando para trás este foi o clube certo para apostar em treinador como sendo treinador principal Foi porque eu nunca pensei nunca pensei ser treinador de futebol sou muito sincero eu fui diretor fiz parte do departamento de futebol sénior do Umbranto com 26 anos deixei de jogar futebol por essa idade nunca tive grande jeito para jogar futebol muito sinceramente gostava gostei muito gostava sempre muito e gosto muito de futebol sem dúvida nenhuma para mim o futebol tem que estar sempre na minha vida seja estar treinador de futebol até apanha-bolas que já fui que não tenho vergonha de dizer já passei um bocado por tudo no futebol e na altura eu na altura estava no portão de futebol do Umbranto estava numa função em que adorei estar e tenho o palmarés tenho até uma subida visão nessa função depois saí saí do Amarante e fui então até a Vila Real tirar o nível 1 porque fui aconselhado por muita gente por amigos que fiz ao longo dos anos que fiz no futebol fui aconselhado para tirar o curso e fui sem qualquer sem qualquer projeto ou sonho de alguma coisa muito sinceramente nunca nunca foi fui consegui tirei o curso a partir daí regresso depois de tirar o curso regresso ao Amarante parado junto do Pedro Pinto no qual já agradeço já que estou aqui numa parte numa parte em que posso na rádio em que posso divulgar o nome dele o Pedro Pinto para mim foi sempre uma pessoa fantástica foi um 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 mister mesmo propriamente dito um mister que me ensinou muita mas mesmo muita coisa agradeço oportunidade que ele me deu de trabalhar com ele no Amarante e foi através dessa oportunidade que ele me deu que hoje se eu torno no futebol pronto e então fico fico pelo Amarante como treinador estagiário e no ano a seguir fico como treinador adjunto já faço parte dos quadros por assim dizer da equipa técnica do Ronaldo de Foculube no qual fico lá mais mais três épocas em que depois vem um pelo menos o mister o mister Mauro Silva que também agradeço muito de todos os assinamentos que me deu e que ainda me dá também como Pedro Pinto e fiquei no Amarante depois somos somos despedidos por assim dizer acaba o nosso ciclo Amarante e eu aí e aí e aí com a ajuda da minha esposa que foi uma das pessoas também que me ajudou que me ajudou e que me deu incentivou para que eu fosse tirar o FAB que é o nível 2 por assim dizer e fui já que não estava inserido num mundo de futebol num quadro de uma equipa de uma equipa de futebol aproveitei esse tempo e fui tirar o nível 2 fui correu tudo bem é um curso que tira muito de nós é um sacrifício muito grande porque deixo a família deixo os meus filhos deixo tudo em casa são quatro horas por dia das oito às meia-noite é que nos priva de tudo mais alguma coisa mas a gente consegue depois tirar nestes propósitos daquilo que vamos perdendo ao longo de futebol pronto e então nesse ano acabo o nível 2 e o mistério Luís Miguel que era o treinador que estava na Vila Caís na altura que também lhe agradeço o convite que ele me fez e os ensinamentos que ele me deu e convidou-me para ser adjunto dele no Vila Caís e eu fui adjunto dele no Vila Caís e foi um percurso pequeno porque por vários motivos mas um deles foi na altura eu tinha uma proposta tinha uma proposta do Lomba que me quis fazer uma proposta para eu ser treinador principal e eu realmente percebi percebi tentei perceber para comigo se tinha ou não aptidão para ser treinador principal foi por isso que foi um dos grandes desafios foi esse já que tenho já que ando aqui já que me considero um bom adjunto que era o feedback que eu tinha dos treinadores com quem trabalhei então peguei e fui se nesta altura não vou como treinador principal liderar um grupo perceber se realmente tenho ou não aptidão para isso se não vou para uma segunda divisão terceira tal vou para onde foi essa a questão que me fiz a mim pronto então fui aí vou até ao Lomba e surgiu aquela história que os jovens disser em que mudaste a parte mais uma vez não estava nem sequer preparado para estar num contexto em que nesse contexto onde não estava inserido que não estava preparado é que neste momento posso dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu foi andar nos e é andar nos nos campeonatos estritais porque é daí que tira muito de nós e é daí que puxa muito por nós para tentar resolver muitos problemas em que surgem em que quando somos adjuntos não nos acontecem esses problemas porque quem lidera é sempre o treinador principal e é a cabeça sempre do treinador que está em causa por isso e eu ter vindo para o Lomba para mim enquanto treinador principal foi a melhor coisa que me aconteceu porque é daí que eu tiro as melhores as melhores as melhores decisões da minha vida os melhores palestras que dei na minha vida os melhores ensinamentos que dei na minha vida os maiores erros cometidos na minha vida também no futebol e é com os erros que a gente aprende e o Lomba permitiu que isso me acontecesse e consegui dar uma forma neste momento de ser um treinador completamente diferente é uma escola também tal e qual tal e qual ajuda ajuda muito porque eles pedem-me sempre a minha a última decisão tudo que tem a ver com o futebol sénio e até às vezes com o futebol com o futebol da formação porque foi uma pessoa que foi passando por alguns clubes em que tirei algum partido de andar em muitos clubes e de conviver com muitas pessoas no mundo do futebol é aquilo que o melhor tiro é das coisas que melhor me agrada no futebol é aqueles conhecimentos daquelas pessoas que nós tiramos que são amizades para a nossa vida eu tenho amigos no futebol que é para a minha vida e é isso que o futebol me pressiona tira-me tempo da família sem dúvida nenhuma eu sou um treinador acelareado ok mas o tempo que a gente perde de estar com a família não há dinheiro que pague isso ok e o que me dá o que me dá o clube nem é o dinheiro propriamente dito o que me dá o clube é aquelas pessoas aquele convívio aqueles momentos em que a gente pode estar sentado à mesa nos convívos nas churrascadas nos convívos do plantel nos convívos do clube propriamente dito e isso para mim deixa-me uma pessoa super realizada para terminar que mensagem gostava de deixar ao seu plantel para esta temporada que aí vem que conto com eles que um treinador um treinador sem jogadores sem jogadores não é ninguém mas os jogadores sem um treinador podem ser muita coisa por isso eu aliado aliado aos jogadores a liderar um conjunto de homens conto com eles em todos os momentos os tantos momentos tanto nos momentos nos momentos do treino nos momentos de confraternização e nos momentos de jogo principalmente que é aí que a gente vai buscar e conquistar os pontos para conseguir elevar o nome do Lomba conto com eles para uma época fazemos uma época tranquila e que sejam apenas e só aquilo que são porque são as pessoas em que eu os conheço a todos são as pessoas fantásticas e acima de tudo são pessoas e são seres humanos do melhor que existe e para isso eu quero de alguma forma pedir-lhes em que estejam sempre sempre disponíveis para ajudar o Lomba queria também já que estamos nessa situação queria de alguma forma também e já que estou aqui neste estúdio a poder falar para o micro em que bem muita gente vai ouvir queria também agradecer a todos os jogadores que tiveram e que foram meus jogadores nas últimas épocas porque sem eles também não conseguia ser o treinador que foi o sucesso deve-se a eles liderado por mim mas sem eles e sem o sucesso sem o sucesso sem o sucesso não sem compromisso que eles tiveram todos ao longo do ano não era ninguém há malta que vai ficar há malta que não vai ficar e uma palavra de apreço é essa malta que não vai ficar que prevaleça a nossa amizade e as nossas conquistas para a nossa vida porque a parte mais difícil do treinador é decidir quem fica e quem vai as amizades tem que prevalecer sempre da minha parte terão um amigo para a vida toda e estarei disponível para sempre o que eles quiserem de mim enquanto mister João Pedro enquanto cidadão João Pedro também muito bem muito obrigada presidente há algum sonho que gostasse de ver concretizado neste clube um sonho o meu sonho é ver os miúdos felizes a jogar a bola os sénios também contentes e por mim já fico contente com isso tudo é só estarem felizes nisso também fica satisfeito o sonho é as obras que nós precisamos para melhoramentos mas isso a câmara já vai tratar disso do resto está tudo bem para terminar que palavra gostava de deixar aos amigos aos adeptos à grande família que é o Lomba a palavra que vou dizer é uma palavra que vai era participem nos eventos da Lomba para o Clube da Manote nós temos fazemos bastantes eventos e o que qualquer é que eles participem e que os ofruem das nossas instalações todas sim senhora e aos patrocinadores e amigos obrigado aos patrocinadores muito obrigado e nós este ano vamos tornar a bater à porta deles e acho que nos abre a porta muito bem obrigado aos dois votos de muito sucesso para a associação e também dentro do campo e para os miúdos também obviamente foi então o nosso programa de hoje andamos a falar então tivemos a falar de futebol do Lomba nós terminamos o programa hoje mas prometemos voltar no próximo domingo com mais temas de destaque volto a lembrar que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no facebook da Rádio Clube de Penafiel obrigado por nos ter acompanhado nesta viagem até à próxima semana até lá fique bem e aí e aí